Eu tô passando com a cestinha do 8 a 7, alguém pega? Por que esse negócio de cestinha, Tigrão? Eu passo a cestinha, velho, é a minha parada. Eu pego, craque, eu tô com você, eu tô com você, cara. Eu já peguei, velho. Cara, a gente já viu a Fúria precisar fazer o 8 de terra e fazer, então eu aceito a cestinha se o 8 for nosso de CT. 8 nosso, 8 nosso. É, não, aí porra, aí tá ótimo, pô. 8 a 7.